Primeira leitura de hoje, deste dia 3 de junho, quarta-feira. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de Ti dia e noite nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem pus a minha fé e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus.